Olá, Talking Talkers! Tudo bem com vocês? Finalmente chegou o dia! Hoje vamos conhecer o herdeiro de Isildo, o chefe dos Dunedain, a vida de um jovem destinado a virar rei. Mas antes, solta a vinheta! Música Isto eu lhe trago de Yavanna. Use-a como puder, e por algum tempo há de transformar a região onde mora no lugar mais belo da Terra-média. Mas não é para ser de sua propriedade. Você há de passá-lo adiante quando chegar a hora. Pois antes que você fique exausta e finalmente abandone a Terra-média, virá alguém que deverá recebê-la, e seu nome há de ser o da Petra, há de ser chamado Elessar. E o vídeo de hoje promete! Então não esqueça de dar logo aquele like aqui para não esquecer depois, já que isso vai ajudar muito o canal a ganhar relevância aqui no YouTube. E quem está chegando agora já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo. É só clicar no sininho do YouTube aqui embaixo. E o vídeo de hoje foi pedido por um montão de pessoas. Afinal de contas, desde o início do nosso canal que esse tema é pedido aqui. Mas vamos lá! O vídeo de hoje, então, vai para o Jouto Primo, o Thiago Martins da Silva, o Alfredo Moraes, o Gabriel Carvalho, o Matheus Silva, Eduardo Niedermayer, Kaleb Feital, Vitor Ciossi, Tássio Marcílio, Leti DB, Bernardo Carola, Caio César Grillo, Fran Veronese, Marcel TJ, Humberto de Araújo Campos, Bruno Silva, Bel Gohan, Luciana Jesus de Oliveira da Paz, Guilherme Barbieri, Sérgio Matias Gonçalves, Guilherme Telles, Pedro Porter, Hildo Tábua, Pedro Andrade, Leonardo Ruas Garcia, Romário Ferreira, Evelyn Cristina, Walter Targaryen, JP Packer, Robilan Corrêa Jr., Vitor X, Leandro Zanetti, Humberto de Araújo Campos, Marcos Sossegado, Gabriel Augusto, Adrien Isse, Lohan dos Santos e Wesley Salvador. No final da Terceira Era, os Dunedain eram um povo errante e diminuído vagando por Eriador, onde antes tinha ficado o Reino de Arno, ou Reino do Norte, sobre o qual nós falamos lá no TT nº 151. Em 2873 nasce Arathorn II, o filho de Arador. Em 2929, Arathorn pediu a mão de Girhel, a bela, em casamento. A moça tinha então 22 anos de idade, e era filha de Girhel e Ivorwen, e descendente de Aranarth, o primeiro chefe dos Dunedain. De início, o pai dela não quis liberar o casamento, porque ela era muito jovem para se casar em relação à idade que as jovens dos Dunedain costumavam se casar. E ele previu que Arathorn teria uma vida curta. Mas Ivorwen, a mãe, o persuadiu a aceitar o casamento, dizendo que, já que ele ia ter uma vida curta, mais um motivo para que eles se casassem logo. É dito que Ivorwen tinha o dom da previsão. Então ela viu que daquela união sairia alguma esperança para os Dunedain. E assim ela falou. Os dias estão ficando escuros e trazem a tempestade. E grandes coisas acontecerão. Se esses dois se casarem agora, pode ser que a esperança nasça para o nosso povo. Mas, se demorarem, a esperança não virá enquanto durar esta era. E a influência dela para que o casamento se realizasse foi uma pequena contribuição na história da Terra-média, mas que teve grandes consequências. Portanto, Arathorn casou com Gilraen em 2929 da Terceira Era. No ano seguinte, em 2930, o pai de Arathorn, Arador, foi capturado e trucidado por Trolls das Montanhas ao norte de Valfenda, nos Morros Frios. Música 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 Arathorn, que então tinha 57 anos, se tornou o 15º chefe dos Dunedain. Música No dia 1º de Março de 2931, Gilraen dá a luz ao bebê. Arathorn lhe deu o nome de Aragorn. Numa das versões da história, ao ouvir esse nome, Ivorren teria dito, Bravura real, que ele a tenha, mas eu vejo em seu peito uma pedra verde, e daí vem seu verdadeiro nome e seu principal reconhecimento, porque ele será um curandeiro e um restaurador. Música Em Sindarin, Aragorn significa algo como o rei reverenciado. Aran significa rei e Ungorn significa temido, reverenciado. Os leitores de Tolkien ficaram décadas especulando qual seria o real significado de Aragorn, mas a resposta só veio em 2007, com a publicação de um manuscrito dos anos 50 de Tolkien, publicado no periódico chamado Parma Eldalamberon, sobre o qual nós já falamos aqui no TT anteriormente. Mas o jovem não chegaria a conhecer o pai praticamente, pois quando ele tinha apenas 2 anos, em 2933 da Terceira Era, seu pai Arathorn saiu para caçar orques com os filhos de Elrond, Eladon e Eurohir, mas ele tomou uma flechada de orque no olho e morreu. Podemos lembrar que os gêmeos Eladon e Eurohir, filhos de Elrond, costumavam ser amigos e seguir o chefe dos Dúnedain. Arathorn foi líder dos Guardiões por apenas 3 anos, vindo a morrer aos 60, cumprindo assim a visão que Dirhael tinha tido, o pai de Girhael. Pois então ela decidiu levar Aragorn para Valfenda, para a própria proteção do herdeiro de Isildur, como era costume entre aqueles que tinham vindo antes dele, e Elrond o amou como se fosse seu próprio filho. Em Imiladres, Elrond ordenou que sua verdadeira identidade fosse mantida em sigilo, pois ele temia que ele pudesse ser morto assim como o pai e o avô. Era do conhecimento dos sábios que o inimigo estava sempre procurando descobrir quem era o herdeiro de Isildur. Por isso, Elrond lhe dá o nome de Estel, que significa esperança em Sindarin. Foi assim que Estel, herdeiro de Isildur, viveu em segredo em Valfenda, aprendendo as tradições com Mestre Elrond e outros moradores da Última Casa Amiga. E ele também aprendeu muitas habilidades com Eladan e Eurohir, principalmente depois quando ele os acompanhava em suas jornadas. Com eles, Estel deve ter aprendido a lutar, usar armas, arco e flecha, rastrear, técnicas de camuflagem, entre outros. E agora eu vou abrir um parênteses para falar uma pequena curiosidade que nós já falamos no TT, mas foi lá no comecinho do canal, então muitos de vocês não devem ter visto. Em 2933, na Terceira Era, Aragorn foi morar em Valfenda, como nós falamos. Quando ele tinha 10 anos de idade, ou seja, em 2941, Elrond recebe em sua casa alguns hóspedes inesperados. Esses eram nada mais nada menos que Gandalf, Thorin, Bilbo e companhia. Ora, se Aragorn era apenas uma criança de 10 anos e por isso ainda não tinha começado as suas viagens, quais as chances, na opinião de vocês, dele ter conhecido Bilbo? Eu acho que era uma coisa muito provável de acontecer. Até porque o Hobbit ficou pelo menos 14 dias hospedado em Valfenda na viagem de ida. E na viagem de volta, Bilbo ficou mais uma semana na casa de Elrond. Sabemos que muitas décadas depois, quando o Bilbo vai morar em Valfenda, ele efetivamente se torna amigo de Aragorn, a quem ele chamava de Dunadan. Mas fica aberto aí a nossa imaginação se eles já não tinham se esbarrado algumas décadas antes. Mas claro que mesmo que eles tenham se conhecido quando o Aragorn era criança, a sua verdadeira identidade não foi revelada, pois esse era um segredo que tinha que ser mantido. Então, no máximo, Bilbo o conheceu como Estelo. E Gandalf só conheceu o Aragorn quase 20 anos depois de ter passado lá com o Bilbo, como nós vamos ver aqui mais pra frente. Mas eu não sei. Eu gosto de imaginar um Bilbo passeando ali pelos bosques do lado de fora da casa, e de repente passa um menininho correndo com uma espada de madeira. Quem sabe? Mas o mais interessante é que o próprio Westerl não sabia quem ele era realmente, e nem a sua verdadeira importância para o destino dos homens. Foi em 1952, ou seja, quando ele tinha 20 anos de idade, que ele voltou de uma aventura com Eladan e Eurohir, que Elrond lhe contou a sua verdadeira origem e nome. Nessa ocasião, Elrond lhe entregou alguns legados da casa de Isildur, as Relíquias dos Dúnedain. Para conhecer em detalhes todos esses legados, não deixem de conferir lá o TT número 116. Ele recebeu então os fragmentos de Narsil e o Anel de Barahir. O restante foi retido por Elrond. Mas, quando Westerl tinha apenas 20 anos de idade, aconteceu que um dia retornava a Valfenda depois de ter realizado grandes feitos na Companhia dos Filhos de Elrond. Elrond olhou para ele e ficou satisfeito, pois viu que era belo e nobre, e precocemente atingiria a idade adulta, embora ainda fosse crescer no corpo e na mente. Naquele dia, portanto, Elrond o chamou por seu verdadeiro nome, e revelou-lhe quem era, e o nome de seu pai. Entregou-lhe então os legados de sua casa. Aqui está o Anel de Barahir, disse ele, o sinal de nosso antigo parentesco. E aqui também estão os fragmentos de Narsil. Com eles você ainda poderá realizar grandes feitos, pois eu prevejo que sua vida será mais longa que a da maioria dos homens, a não ser que o mal o acometa ou que você fale no teste. Mas o teste será longo e difícil. O cetro de Anúminas eu reterei, pois você ainda deve fazer por merecê-lo. Pouco tempo depois de ficar sabendo quem realmente era e de ter recebido as Relíquias dos Dúnedain, Aragorn conheceu Arwen e se apaixonou. Arwen tinha acabado de retornar depois de um longo período em Lothlórien, a terra de seus avós. O tempo que ela passou lá foi longo. Afinal de contas, Aragorn morava em Valfenda desde criança e nunca tinha visto a donzela élfica. Na verdade, ele sequer sabia que Elrond tinha uma filha. O primeiro encontro dos dois é bem bonito, e remete um pouco à história de seus antepassados, Beren e Lúthien, sobre os quais nós falamos lá no TT nº 130. Essa relação entre os dois é profunda e bela, mas não vamos entrar em muitos detalhes no TT de hoje, pois ela merece um vídeo próprio. Giraen se opôs ao amor de Aragorn e Arwen, pois ela considerava que a linhagem de Arwen era muito mais nobre que a dele, e que os elfos não deviam se envolver amorosamente com os homens. Elrond também não se mostrou muito favorável, e ele disse em outras palavras que, na pior das hipóteses, Aragorn tinha que se mostrar primeiro digno antes de desposar qualquer mulher, incluindo aí Arwen. Estel resolveu assumir seu nome verdadeiro, Aragorn, e o posto de décimo sexto chefe dos Dúnedain. Ele se despediu de sua mãe e de Elrond e partiu para o Ermo. Em 2953, quando ocorreu o último Conselho Branco em Valfenda, Aragorn não estava presente. Para saber tudo sobre o Conselho Branco, como ele foi formado, quem eram seus integrantes, e as suas reuniões e oposições ao Necromante, confiram lá o TT nº 76. Depois de alguns anos, Gilrein foi embora de Valfenda e retornou ao seu povo em Eriador. Viveu sozinha e raras vezes reencontrou Aragorn, pois ele passava muitos anos viajando. Ela ainda viveu até 3007 da Terceira Era, quando faleceu com 100 anos de idade. As últimas palavras de Gilrein para seu filho foram Aragorn conhece o mago Gandalf, o Cinzento, e eles se tornam grandes amigos. Por influência de Gandalf, Aragorn ficou interessado no Condado, e por aquelas redondezas ele ficou conhecido como Passo Largo, um dos Guardiões do Norte. No ano seguinte ao que conheceu Gandalf, Passo Largo começa suas viagens e aventuras. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Música Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos como começou a vida do herdeiro de Isildur, o chefe dos Dúnedain. Os antecedentes, o que houve com seu avô, o casamento de seus pais e como foi a juventude do futuro rei. Como vocês já podem presumir, nós vamos gravar outros TTs para continuar essa história que é uma das mais ricas de todo o Legendário de Tolkien. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao timaço de padrinhos foi o nosso amigo César Boanerges Costa Leite. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se ainda não curtiu lá no começo, deixa aquela curtida agora e se esqueceu de se inscrever, se inscreve já para não perder nenhum vídeo. E deixe aqui nos comentários o que você acha de Aragorn. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras O Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores na Amazon.com.br, faça pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!